Candidato, quais as majorantes da pena do homicídio contra menor de 14 anos e cite os sujeitos ativos e passivos de cada fração de aumento? Excelência, as frações das majorantes do homicídio contra menor de 14 anos são Aumento de um terço até a metade e aumento de dois terços Sendo que aumenta-se de um terço até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade e ocorre o aumento de dois terços se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela